Vou ser muito cusca, muito cusca. Mas então, porquê que ainda não deram a possibilidade de viver um contigo? Não vamos para já tomar esse passo, porque a Elsa é uma mulher independente, o Nuno é um homem independente, e vamos manter este, vamos dizer, um namoro. Com respeito, podemos chamar um casamento também, claro está. É uma relação. É uma relação, mas vamos continuar a fazer assim para já. Não há planos para o que vai na cabeça da Júlia. Não, na minha cabeça não vai nada. Estou a tentar perceber onde é que vocês estão. Estou apaixonado, não estou apaixonado. Sim, eu estou muito apaixonada pelo Nuno. O Nuno tem um amor gigante pela Elsa. A paixão é uma coisa muito forte. Mas eu tenho um amor gigante pela Elsa. Está acima da paixão. É isso. Primeiro uniu-nos um amor muito grande, e depois, da minha parte, produtou uma paixão, sim. Mas isso acontece, quando renova os votos, é muito claro, e dizem, eu ainda não estou apaixonada por ti. Sim, sim, naquele momento não tinha essa consciência. Depois, com o tempo... Mas foi à ausência dele, depois? Sim, foi principalmente aí, foi principalmente aí, foi principalmente nesse momento. Quando o avião aterrou e cada um seguiu para a sua cidade, a partir daí eu percebi que... Viu Nuno também? Sim, confesso que sim. É, sim. Então... Obrigada.